E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos ver o desenvolvimento da agricultura e da escrita. E vamos ver palavras como eras, períodos e idades para se referir a períodos de tempo no passado pré-humano. E uma coisa importante que eu quero deixar claro aqui. Os arqueólogos referem-se a era, períodos e idades e, geralmente, eles se referem a períodos de dezenas de milhares de anos. Mas essas aqui são diferentes das que os geólogos se referem quando estão falando sobre tempo geológico. Em tempo geológico, era significa várias centenas de milhões de anos. Já períodos e idades significam milhões de anos. Portanto, quando um arqueólogo for estudar o passado humano, ele geralmente está falando de longos períodos de tempo, mas não na casa dos milhões de anos. Geralmente, na casa dos milhares, quem sabe dez milhares de anos, né? E com isso resolvido, vamos conversar a respeito do que aconteceu no passado humano bem distante. E claro, esse período de tempo tem algumas classificações que mostram o desenvolvimento que aconteceu na humanidade ao longo de 200 mil anos que os homo sapiens estiveram na Terra. Ou acreditamos que eles estiveram nesse planeta, né? Portanto, o mais longo período de tempo do passado humano é o Paleolítico, que eu posso até dizer aqui que é uma era Paleolítica. E esse é um período que começa na pré-história, antes mesmo dos homo sapiens existirem. E esse é um período que começou com o desenvolvimento de ferramentas de pedra. E como nós aprendemos no vídeo a respeito de evolução, havia espécies de pré-homo sapiens que usavam essas ferramentas. E isso significa que os humanos eram caçadores-coletores, o que significa essencialmente sobreviver. Eles costumavam andar muito para caçar, quem sabe um mamute ou algo parecido, quem sabe caracóis, cogumelos ou qualquer coisa para se alimentar. Era assim que eles sobreviviam. E talvez por causa do clima ou talvez porque estavam buscando animais para caçar em outras regiões, eles mudaram de caçadores-coletores para nômades. Ou seja, eles nunca se estabeleciam em um lugar por muito tempo. Ou seja, eles pegavam as suas cabanas e viajavam constantemente em busca de novas caçadas ou quem sabe o clima não estava afetando naquele momento, né? E essa era paleolítica é um período enorme na história da humanidade e só chega ao fim quando temos o advento da agricultura. Portanto, a era paleolítica, que nós estamos falando de mais de 2 milhões de anos atrás, foi antes mesmo da existência dos homo sapiens, que termina no advento da agricultura e que acreditamos ter surgido por volta de 11 mil a 7 mil anos atrás. E o que significa essa abreviação AP aqui? Significa antes do presente. E é uma marcação de tempo utilizada na arqueologia, paleotologia e geologia. E 11 mil anos AP é a mesma coisa que 9 mil anos antes de Cristo. Isso porque acreditamos que Cristo nasceu há 2 mil anos atrás. Agora, uma coisa muito importante é o desenvolvimento da agricultura. É uma das coisas mais importantes da civilização humana, ou melhor, de toda a história humana. E aí você pode até se perguntar, espera aí, esses humanos, eles estavam muito felizes caminhando de um lado para o outro. Por que, de repente, eles querem arar os campos e domesticar gado? Simples. Modificar a dieta das pessoas também permitiu que eles não fossem mais nômades. E isso até permitiu que alguns caçadores que viviam perto de oceanos pescassem um pouco ou outras coisas. Mas o que eu quero dizer é que o desenvolvimento da agricultura forçou as pessoas a ficarem no mesmo lugar. Então, você tem a era paleolítica até o advento da agricultura. E, além de mudar a dieta das pessoas, a agricultura permitiu aos seres humanos se estabelecerem em uma área. E, claro, eles conseguiam se estabelecer nessa área porque eram capazes de controlar o seu ambiente. Basicamente, eles foram capazes de aumentar a densidade das coisas. Ou seja, das safras que os humanos podem consumir, dos animais que eles podem comer. E isso diminuía a densidade das safras que os humanos não podem consumir e animais também. Ou seja, eles conseguiam diminuir coisas que eles não queriam por perto, algum tipo de praga, por exemplo. Ou seja, a agricultura ajudou a se estabelecerem em ambientes tensos. Quando você tem humanos andando por aí, você precisa de muita terra para sustentá-los. Até mesmo para sustentar as necessidades calóricas do ser humano. Mas, de repente, você é capaz de desenvolver a agricultura. Isso ajuda a domesticar animais. E por você conseguir gerar mais calorias em uma quantidade menor de terra, as pessoas podem se estabelecer. Portanto, a agricultura foi algo muito importante para o desenvolvimento da civilização. Ou seja, isso ajudou no desenvolvimento de vilas e cidades. Isso, talvez, deu um certo tempo para as pessoas pensarem que poderiam registrar o que sabiam na época. E isso ajudou a desenvolver ainda mais as tecnologias. Mas a questão interessante é que esse desenvolvimento aconteceu depois de 180 mil a 190 mil anos. Por que, de repente, a agricultura aconteceu? Antes disso, só pense que a Era Paleolítica é o período antes da agricultura. E quando essa agricultura começa a desenvolver, nós estamos na Era Neolítica, ou no período Neolítico. E esse período de transição é chamado de Mesolítico. E só para você saber, essas palavras têm significados. Páleo significa velho, e Lítico significa pedra, portanto, é a idade da pedra. E refere-se à velha idade da pedra. E Neolítico, como você pode imaginar, significa nova pedra. Neo significa novo, e Lítica, Lítico, significa pedra, né? E Meso significa meio, ou seja, é a idade da pedra média. E uma outra maneira de pensar em todo esse período, que vai de quando as pessoas eram caçadores até aqui, é chamar de idade da pedra. E essa idade da pedra é a maior era. E, claro, existem diferentes maneiras de descrevê-la. Você pode chamar de idade da pedra, porque você está dando importância para essas ferramentas de pedra. Ou seja, eles não eram capazes de usar metal nesse momento, portanto, eles modelavam as coisas através de pedra. E quando você se refere ao período Paleolítico e ao Neolítico, você pode pensar em outras maneiras de descrevê-las também. Se você está se referindo ao modo das pessoas viverem, o Paleolítico é o período dos caçadores-coletores. E o Neolítico está se referindo à agricultura se estabelecendo. Isso significa que os humanos estão se desenvolvendo mais e criando aldeias primitivas e até mesmo algumas cidades. E esse período Mesolítico está no meio, né? Agora, só um parênteses aqui. Você provavelmente já ouviu falar em dieta Paleolítica, não é? As pessoas que fazem esse tipo de dieta estão tentando viver como caçadores-coletores. Eles acreditam que a maior parte da evolução humana aconteceu quando éramos caçadores-coletores. E, por causa disso, os nossos corpos estão mais acostumados. Eles gostam muito de comer carne, muitas nozes, alguns comem até carne crua. Agora, depois da Idade da Pedra, nós temos, digamos assim, o segundo período de maior desenvolvimento na história da humanidade. E eu estou falando de 3 mil anos antes de Cristo, ou seja, há 5 mil anos atrás. E é aqui que temos o desenvolvimento da escrita. Ou seja, eram caçadores-coletores que agora desenvolveram a agricultura. E, com isso, eles tiveram mais tempo livre. E, por causa disso, começaram a desenvolver escrita. E, com isso, eles começaram a desenvolver novas habilidades. Ou seja, começaram a descobrir datas, escritas, outras civilizações, quem sabe. Mas o certo é que você tinha aldeias que estavam se desenvolvendo cada vez mais. E aí, há cerca de 5 mil anos antes de Cristo, as pessoas começaram a pensar, Espera aí, por que nós não tentamos escrever o que sabemos para que as informações que sabemos não se percam? Ou seja, as próximas gerações podem coletar os nossos conhecimentos. E aí, é nesse período que você tem o primeiro sistema de escrita baseado em pictogramas. Portanto, o primeiro sistema de escrita que conhecemos é o cuneiforme. E é um sistema da civilização suméria e que, nesse momento atual, é o Iraque. E, graças a isso, nós temos o início da história registrada. E, quando falamos de história, você pode falar que tudo isso é passado. Mas tudo o que vem antes aqui, nós não tínhamos registrado. Agora sim, nós começamos a anotar as coisas. Isso significa que temos conhecimento das pessoas reais, de fatos que aconteceram a partir de agora. E, graças a isso, as civilizações podem coletar o seu conhecimento. E, claro, isso pode ser passado de geração para geração. E é aí que está a importância da história. Os fatos não podem ser mais corrompidos, porque estão anotados. E, claro, nesse período, você também tem o início da idade do bronze. E se refere a um tipo de material que os humanos começam a utilizar a partir de agora. Ou seja, o bronze. Eles constroem ferramentas de bronze a partir de agora. Mas, com toda a certeza, o maior acontecimento da idade do bronze foi a escrita. E eu espero que essa aula tenha te ajudado. E até a próxima, pessoal! Tchau!